Pessoal, vejam só isso. Para o desespero da esquerda argentina e também a brasileira, o candidato apoiado por Bolsonaro, tido como derrotado, surpreende nas primárias argentinas para assumir a presidência. O ultradiretista Xavier Milley é o grande vencedor da passo às primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, que são um termômetro para a disputa presidencial da Argentina. O economista, que surgiu como uma terceira força política, virou o jogo e saiu como protagonista da votação desde domingo 13. Com 47,42% dos votos apurados, Xavier Milley tem 30,4% dos votos. Ele está à frente da coalizão de centro-direita, que obteve 28,27%, e da coalizão da esquerda, que governa o país, que tem 27,27%. Então, as prévias definem as chapas, que vão concorrer na eleição presidencial de outubro. Milley concorre sozinho dentro da sua coalizão, mas tanto o governismo como a oposição tem mais de um candidato. Além de liderar o voto por chapas, Milley foi o candidato mais votado, com 7 milhões de votos. Em segundo, com 5 milhões de votos, está Sérgio Massa, o todo-poderoso ministro da economia da Argentina, apoiado pelo presidente Alberto Fernandes e pela vice Cristina Kirchner. Apesar do segundo lugar de massa, a coalizão governista ficou em terceiro lugar no voto por chapas, no pior resultado do peronismo em 12 anos de eleição primárias. As alianças peronistas sempre acumularam as maiores porcentagens de votos. Então, pessoal, Xavier Milley surpreende e tem maior votação em primária na Argentina.